Hoje eu posso ir, posso ficar Podia ir rápido e depois voltar Mas tu não dês, conversa há A minha vontade de desconversar Estou atrasada, só meia hora Na verdade só não quis chegar a horas Nem gosto de café, mas olha Já que aqui estou, agora, agora Cala-te, tu não estás nada Não estás nada a querer ir para casa Ele até parece ter graça E eu até queria ver as estrelas Que a noite nem parece a mesma sem elas E a cidade são só luzes A cidade são só luzes E eu até queria ver as estrelas Mas as pessoas brilham e as luzes delas Na cidade são só luzes Na cidade são só luzes Eu não consigo vê-las Mas eu não consigo Não estou sozinha, estou bem acompanhada Ao que parece toda a gente quer estar apaixonada E eu ainda me sinto meio E eu me sinto meio tua namorada Cala-te, tu não estás nada Não estás nada a querer ir para casa Ele até parece ter graça E eu até queria ver as estrelas Que a noite nem parece a mesma sem elas E a cidade são só luzes A cidade são só luzes E eu até queria ver as estrelas Mas as pessoas brilham e as luzes delas Na cidade são só luzes Na cidade são só luzes E eu não consigo vê-las Mas... Eu não consigo vê-las Mas... Mas... Eu não consigo vê-las Mas... Eu não consigo vê-las Mas... 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 Eu não consigo...